Alô, amigos ligados aí no Prava Connection, começa agora o boletim das ondas, é galera, hoje num horário excepcional a partir do meio-dia, trazendo informações atualizadas para vocês aqui da Praia Brava, a ondulação vem entrando no quadrante de sudeste e leste, com séries de até 1 metro e meio, de acordo com os gráficos do Surfiguru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil, mas antes de tudo, começa agora aí, o boletim das ondas com oferecimento especial do Surfiguru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil, Penalife ou Freestyle, isso mesmo, Empório Seleto, Brasil atacadista, economia todo dia! LouraSurfboards.com Golden Green, pavimentos e manutenção GB Praia Brava, traga o seu filho para aprender, jiu-jitsu conosco! Black Label Barbearia, pensou em mudar o seu visual, Black Label Barbearia, o vento começa a entrar no quadrante de sudeste nesse exato momento, com ventos de calmaria suave, com 11 quilômetros, com outras ajadas de até 45 quilômetros, vem se aproximando o sistema de nebulosidade por ali, tá vindo chuva por ali galera, tá chegando a ondulação, então fiquem conectados, porque hoje tem previsão de boas ondas ainda, o vento tá entrando meio no quadrante de sul-sudeste nesse exato momento, a maré vem enchendo aí, vai secando né, até o fim do dia, Então tem previsão de boas ondas, você que nos acompanha através dos portais do Surf Guru, não se esqueça de vir fazer parte da nossa família, então assine já, e garanta com 15 dias de antecedência, todos os gráficos espectros da melhor praia pra você surfar! E galera, pensou no almoço, vem aqui pro Hike Brava na Praia Brava, você já aproveita e acompanha esse visual, boa série que entra por ali, e ontem o time brasileiro, pra variar, deu show lá na Austrália, Gabriel Medina, voltando ao pódio, mas agora no primeiro lugar, então as ondas não foram tudo aquilo, mas o Gabriel mostrou porque o Brazilian Storms chegou pra ficar e vai ficar, então fica a dica pra galera, chegou na praia, pague o seu ingresso, retire pelo menos 5 micro lixos, e vamos ajudar a preservar esse lindo paraíso, pras próximas gerações, estamos aqui na área da nossa querida Coruja Buraqueira, área de preservação permanente do nosso município, chegou na praia, encontrou um animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando, entre em contato com o projeto de monitoramento de praias, através do telefone 0800 642 3341, repetindo novamente o 0800 642 3341, informe a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local, fazer o resgate desse animal e até mesmo preservar o local onde ele está, não se aproxime com o seu animal doméstico, próximo do animal silvestre, vamos lembrar que somos nós que estamos aqui visitando a casa deles, olha, mais uma boa série que vai entrando por ali, aqui na frente do Hike Brava, olha ali, boa direita, tem umas ondas por ali, a chuva vem chegando aí galera, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, também compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu joinha, isso é muito importante para o YouTube entender que nós estamos aqui todos os dias, beleza? Eu sou o Javi Raimoadi para os canais do Brava Connection, seu canal de surf e cultura e arte, ou melhor, a sua revista diária aqui da Praia Brava, tenham todos uma ótima terça-feira, e vamos que vamos, aquele abraço a todos galera, e não se esqueça, o boletim está disponível no nosso canal de YouTube, tem as ondas e vem se aproximando a chuva por aqui, aquele abraço a todos e vamos que vamos, Javi Raimoadi para os canais do Brava Connection, seu canal de surf e cultura e arte, ou melhor, a sua revista diária aqui da Praia Brava, tenham todos uma ótima tarde!